Fala meus amores, como é que vocês estão? Aqui é a Malu Medina e hoje vocês não tem ideia do que a gente vai conhecer Bom, vocês já viram aí pelo título e hoje a gente vai conhecer o Carnaval de Santos também Isso mesmo, tem aqui o Corsódromo, famoso Sambódromo, né? E é isso aí, tô aqui ó Se apresenta aí, quem são vocês? Eu sou Vinícius Eu sou Zé E eu sou Nelson E nós somos os... Deus sabe quem eu suspequear quem quer Mas isso é todo mundo do condomínio e simbora acompanhar isso com a gente Vamos lá! A gente chegou super cedo e agora a gente tá aqui sentado Uhul! É bom que tem lugar, mas ó Tem uma galerinha, eu achei bem organizadinha aqui Porque tem por pulseira, né? A nossa pulseira é amarela E é sobre, entendeu? Agora, olha aqui, eu vou mostrar pra vocês a passarela Ó, passarela vazia Uhul! Aqui perdeu qualidade de vídeo A gente vai pegar agora um saco de lixo pra poder fazer Igual aquele negócio ali, tá vendo? A menina ali, ó E aí a gente tava aqui brigando por esse saco Vamos lá Pega Zé É, pega Zé Uhul! 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 E aí o quê? A gente achou que era pro lixo, mas... É só pra gente balançar É só pra gente balançar Balança só Eu? Até então, como vocês puderam ver, estava tudo bem Olha a cara despreocupada essa pessoa Até que começou uma guerra com os meninos do carnaval Que eles começaram a tacar aquela espuminha, sabe? Na gente Me acompanha isso aqui Que vídeo caótico, mano Muito bom! Bola, remexe, desce, 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 rebola, remexe Odessi, desce, rebola, remexe No piquinho do carnaval, as mulheres tão dançando ao som do bom de viração Elas tão se acabando, vai uma atrás da outra, atrás da outra Fazendo movimento, movimento, movimento Vai descendo, vai descendo, rebolando, remexendo Vai descendo, vai descendo, rebolando, remexendo E aí Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Gente, o ralho é pra se molhar, né? É isso aí Ai, meu irmão Gente, eu já tô com o TV, eu já tô com o TV, já não sou venido Meu 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 Que aquele ano? Aprovido 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 Comisário Mayor Ex-Torno Se carnaval E aí Se carnaval Se carnaval Se carnaval A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?